Eu preciso de ajuda, necessito de auxílio, necessito de cura, necessito de tanto, necessito de tanta coisa aqui porra, que caralho, 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 tanque burro do porra, dois tanques burros do caralho, caralho, tanque animal, vendo que tem a porra de um bacinha lá, que busca, bota a porra de um fig, bota dois tanque oxe e não faz merda de nada, roja do cara.